Esse é o Ancapsu e nós vamos falar sobre o Fábio Portá, que voltou atrás no caso Léo Lins. O Léo Lins, vocês lembram, foi acusado de injúria racial por conta de uma piada que ele teria feito num show e coisa e tal. Eu já expliquei pra vocês porque eu acho que isso é um absurdo, que isso não tem lógica nenhuma, mas se você não gosta da piada do cara, você não vai no show do cara. Que importância tem isso? Por que dão esse extremo todo? Só porque o cara tem uma posição política que não é de absoluta esquerda, não é de baixar a cabeça pro sistema e pronto, querem trucidar ele. Uma piada que ele fez lá, querem até prender o cara, porque injúria racial agora foi equiparada a racismo e dá até cadeia. E num primeiro momento, muita gente defendeu o cara, falou, não, peraí, também foi demais e coisa e tal, mas olha só, o Fábio Portá já voltou atrás. Vamos entender esse assunto, essa notícia foi sugerida por servidor público libertário, Remérica em Alto Mar e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Uma das pessoas que tinha defendido o Léo Lins foi justamente o Fábio Portá, ele também disse ser um comediante e tem aí uma carreira na mídia tradicional, na Rede Globo, em vários sites tradicionais, e ele defendeu o Léo Lins, foi um dos poucos que fez isso, né? Falando que, poxa, que acha que é uma piada ruim? É uma piada ruim, mas então você não paga, não vai no show, porra, não precisa criar caso por conta disso, né? Porque o problema de você criar caso por conta disso é que qual que é o limite dessa coisa, né? Eu sei, você dizer que piada envolvendo raça não pode ser feita mais, ou proibir qualquer piada envolvendo qualquer raça, Ok, não tem problema, humor, você pode fazer ele de inúmeras formas, não requer necessariamente que você fale sobre um grupo específico de pessoas e coisa e tal. O problema é, toda piada acaba ofendendo alguma pessoa, ou alguém, ou alguma coisa, alguma entidade, não tem como fugir disso, né? Porque alguém tá sendo sacaneado ali, alguém tá sendo dito como engraçado nesse propósito, nessa piada, e aí alguma coisa vai sair ali de ofensa. Então, no final das contas, pra fazer essa ligação, você pode basicamente proibir qualquer tipo de piada. E isso é um problema, eu acho que é uma besteira isso daí, é um problema principalmente porque não tem um efeito, né? Você pode falar assim, Ai, mas caramba, mas imagina uma criança negra ouvindo uma piada racista do Léo Lins, pode prejudicar, ok, não leve crianças negras no show do Léo Lins, mas deixa pra lá, não vai querer entrar nesse negócio desse jeito, poxa. Esse tipo de coisa, simplesmente, se você não quer a piada, não vai lá ouvir, é um show privado, né? As pessoas estão lá, quem entrou ali aceita aquele tipo de humor e pronto. Não tem o que dizer, você pode considerar um humor ofensivo, um humor ruim, é seu direito, não gostar do comediante, mas pra que proibir o cara, pra que prender o cara por conta de uma piada, né? Essa é a minha opinião, e eu já expliquei pra vocês que eu acho que isso é a visão da ética libertária também, ou seja, a liberdade de expressão tem que ser ampla, tem que ser irrestrita, até para você identificar as pessoas que são racistas, que são nazistas, que falam besteiras e coisa e tal, então tem que falar isso mesmo, você fica sabendo e se afasta daquela pessoa e pronto, o quanto antes, né? Enfim, o Fábio Porchat tinha se posicionado a favor do Léo Lins, mas houve uma pressão muito grande aí, dá pra ver que, olha só, recebi muitas mensagens, conversei com muita gente legal, legal aqui provavelmente no sentido do direito, né? Legal nesse sentido, eu tô entendendo dessa forma, né? E eu entendi muito bem as reações e no final das contas eu errei e quero parar de fazer isso, então acho que tem que prender o cara mesmo, é isso daí. E o mais curioso dessa história é que estão demonizando o Léo Lins com essa história aqui, sem perceber que isso daqui pode ser usado amanhã para demonizar qualquer um deles, para mandar prender qualquer um deles, porque como eu falei pra vocês, não necessariamente é só racismo, tá? Essa injúria racial e o racismo já foram equiparados também, a misoginia, um monte de outras coisas, e mais do que isso, sempre você vai ter alguém ofendido com uma piada. não interessa o que você vai ser, vai ser o careca, vai ser o português, vai ser alguma coisa, alguém vai ficar ofendido. Vamos supor que você faça piada sobre o governo, né? Você pode fazer piada sobre o governo, o pessoal do governo fica chateado, cara, você acredita nisso? Você faz piada contra o governo, o pessoal do governo fica chateado. Você faz piada com o funcionário público, o funcionário público fica chateado. Não tem jeito, a piada no final das contas vai conter alguma ofensa a alguém no final das contas, e esse alguém vai se sentir chateado, e no limite vai acabar pedindo contra isso daí, né? Você pode dizer que, ah não, piada com base em racismo é muito tosca, e eu concordo, eu também acho, não gosto de piada desse tipo, mas, se você não gosta, você não vai no show do cara, né? Por que você vai impedir o cara de falar aquilo, né? Enfim, essa é a minha opinião. É lógico, tá na cara que o Fábio Porchat recebeu ali um aviso dos empregadores dele, da galera dele lá, ó meu amigo, não, aqui a gente tem que calar esse pessoal, o pessoal mais à direita tem que ser calado, o pessoal que não baixa a cabeça pro padrão da esquerda tem que ser calado todo mundo, né? O pessoal tá numa luta desesperada pra tentar reaver a capacidade deles de ditar o que é correto e o que é errado na sociedade brasileira, então nessa luta desesperada deles, eles querem matar todo mundo que não pense exatamente igual a eles. Vão conseguir? Eu acho que não, tá? Eu acho que estão perdendo essa guerra, é por isso que eles estão tão desesperados assim. Agora, inevitavelmente vão atingir algumas pessoas nesse processo, como o próprio Léo Lins, né? É complicado isso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.